Bom, boa noite, sejam bem-vindos a mais um DriftCast, o podcast oficial da Superdifth Brasil. Eu estou muito feliz hoje por estarmos aqui na sede com a presença do Peterson. Peterson, seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. A gente tem muito para conversar, muito para passar para vocês. O Peterson é um piloto, se esforçou muito, vamos dizer assim, um cara que vem aparecendo cada vez mais na mídia pelo seu esforço. E, meu, é isso daí. Peterson, fala para a gente um pouquinho, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Quem é o Peterson? Fala, galera, boa noite. Sou o Peterson da BMW Vermelha. Da Vermelha Megatron. Vugo Megatron. E sou de Minas, sou natural de São Paulo, estou morando em Minas, por conta de trabalho, já faz desde 2007 para lá. E estamos na luta de ser piloto. Boa noite, fãs do Drift Nacional, Ricardo Manzo na área. Senhor Peterson Lima, conheci ele em BH, Meg Space, grata surpresa. Você tem um número no seu carro ou não? Todo piloto tem um número, né? Tem 111. 111. Tem uma historinha desse número? Não, peguei pelo Rubinho, né, que usava o 111, mas não tem uma história em si, não. O Rubinho de estoque, ele correu de 111, né? Tá, e fala um pouquinho da história, eu vou já deixar a nossa produtora de arte aqui maluca, que eu sempre faço isso, normal. Fala um pouquinho do carro pra gente, fala um pouquinho dessa tua BMW Vermelha. Ela, assim, eu vou falar uma coisa que não fosse verdade, não precisaria falar. Ah, eu acho um dos carros mais bonitos de Drift que eu já vi na vida, tá? Eu tenho que concordar. Eu sou. É, se não concordasse, ia ser um coisa. Eu vou te falar, é um carro que, além de ser bom, porque você vê que o desempenho que ele te dá, né, a manobrabilidade que ele te dá, é um carro que você caprichou, hein, bicho. Ela tá bonita, tá bem montada. A gente vem montando ela dentro de dois anos e chegamos, eu acho, num conjunto ideal ali dela. É um motor 2.8 da própria BMW, forjada e toda aliviada pra corrida, né? E aí? E qual que é a história dela? Você comprou ela semi-pronta? É, eu ia falar isso agora. Cara, esse carro, eu comprei ela com o intuito pra começar a fazer Drift, mas não um Drift profissional, competição nem nada. Minha ideia era montar um carro de rua. E, na época, pesquisando tudo, vendo quais eram as possibilidades e fiquei entre a BMW e o 350Z. Na época, o 350Z era por volta de 80 mil, mais ou menos. Hoje... Bons tempos. Bons tempos. Ô, Drift, acabou com os carros tração-tração. Só tem Kombi pra comprar. Aí eu peguei e cheguei na BMW, porque já é uma plataforma bem desenvolvida pro Drift. Certo. E, no valor do 1Z, o original, eu teria uma BMW já pronta. Pronta, preparada. Acredito eu, melhor que o 1Z original, né? Sim. E foi por isso que eu escolhi a BMW. Comprei ela no Rio de Janeiro. Por anúncio, eu sou meio de confiar muito nas pessoas, ainda tenho isso. Você nem viu o carro? Não vi. Eu vi, falei com o rapaz lá, entrei em contato com ele, fizemos uma chamada de vídeo. Tipo, mandou buscar. Aí peguei, falei com ele, mandei. O rapaz, o dono do carro, já era turbo, esse carro. A história dele é que o rapaz começou a montar e a empresa transferiu ele pro México. E aí o carro ficou parado lá um ano, tudo. Aí vi, já era turbo, fiz uma proposta indecente, o cara abraçou. Aí colocou na cegonha, foi direto pra oficina. Nem vi o carro, fui ver o carro depois de um mês que tava na oficina. Que legal. Aí já foi pra lá, pra... Você manteve a mesma turbina, já trocou, já, como é que foi? Sim, a gente manteve a mesma receita e fomos... Aí só fez alguns ajustes, as coisas. E aí começou a aparecer um monte de problema, né? Por ponto que não conhecia o carro. Aquela vez que você participou num treino livre nosso da Superdite Brasil... Ah, tava com um conjunto que você tinha ainda ainda. Tava com um conjunto. A única coisa que eu fiz foi aquela pecinha da China pra kit ângulo. Sim. Aquela que só, pra virar um pouquinho mais... Um... Acho que eu já tava com um LSD, que eu já... Antes de comprar o carro, já importei um LSD. Ó, já sabia, já tinha propósito. Não, o propósito pro Drift já ia ser, né? E aí mandei lá pra instalar essas peças e o freio de mão. Aí foi quando a gente foi... Acho que não foi, não tava naquela receita que quando o Japa da Speed foi acertar, eles fizeram um coletor lá, o coletor não aguentou, estourou. Entendi. Aí mandamos fazer um outro coletor. E fomos pra pista com ela. Foi em 2018 ou 2019? 2018. 2018, né? 2018. Foi em 2018. E fomos lá pro treino livre. Tinha andado, acho que uma ou duas vezes no Drift. E lá quando você me anou, você falou, não, é realmente isso? Foi. Foi no Arcandé e tava... Nós conversamos uma vez e você falou pra mim, não, né? O treino livre foi o que me despertou, né? Foi o que falou. Tipo, tava lá, a gente treinava separado dos pilotos, né? A gente tava no miolo. E não me lembro quem alguém veio comigo e falou, ah, você não quer andar lá junto com o pessoal lá, que você tá andando bem. E eu falei, pô, eu será, cara? Mas eu não tive, como eu não tinha experiência, era a terceira vez, eu acho. Qual pista? No ECPA. O Peterson, o Peterson tem uma história muito curiosa, né? Poucas pessoas sabem disso. O Peterson, ele apareceu dentro da Superdista do Brasil pra um treino livre. E com aquele negócio de olheiro do Ryan e do Fernando, foi muito bacana. De que ele se desenvolveu tão bem no miolo, de que eles chegaram até mim na época e falaram, ó, a gente tem um piloto que eu acho que... Olha lá. E eu fui junto com eles pra poder estar olhando o Peterson andar lá no canto da arquibancada. E eu falei, pô, meu, legal pra caramba. E aí eu fui falar com você, lembra? Eu não lembro quem foi, mas eu lembro, eu não me senti ainda à vontade pra ir. E eu fui falar com o Peterson. E aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, Peterson, você tá andando bem, você consegue participar. O que você acha de você participar do treino? Do treino, foi. Na pista oficial, e aí se na pista oficial você se desenvolver bem, você já participar do campeonato. E aí é onde ele ficou um pouco inseguro. Mesmo andando bem, a gente meio que falando pra ele que ele tava andando bem, lógico, né? Uma olhada, a gente é acostumado a ver os pilotos lá pela TV, né? Falando, não, não vou andar com esses caras. Porque deu, 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 deu. E humilde também, né? Porque tem cara que fala, né, eu vou, eu vou, eu vou e... Não era a hora ainda. É, não, esse amadurecimento é importante também, né? Porque não adianta só os outros falarem, você tem que se sentir confortável na situação, né? Porque senão, você vai pra lá e tudo que tá dando certo vai dar errado, né? Enfim, é isso daí. E me fala uma coisa, câmbio, embreagem, semi-eixo, o que que você trabalhou nela, o que que tá do jeito que veio? Ela hoje tem o... Do jeito que veio não tem nada. Nada mais. Nada. Que a gente pegou... Não, eu digo do jeito que veio porque já era turbo, né? Não, então, ela, a pessoa que montou, não sei se foi a proposta que foi, mas pro Drift, não... Eu ia pra pista, quebrava alguma coisa, aí voltava, consertava aquilo que quebrou, aí vamos de novo pra pista treinar, quebrava mais alguma coisa, aí chegou num ponto que eu falei, pô, isso aqui é pra lazer, pra você se distrair, você sair de casa, ir pra pista, tem guincho, tem todo o custo, e chegar lá só se estressar num... Aí foi, conversei com o Jápio, vamos desmontar do zero, e foi depois do treino, e falei, agora vamos fazer um carro pra pista, aí foi aí que eu decidi, eu falei, agora eu vou tentar esse caminho, né? Aí fui fazer o curso com o IGA, tudo, e aí... Então, eu tô perguntando essas coisas, porque justamente assim, vem muita pergunta pra gente, Petro, de, ai, como é que eu começo, como é que eu faço, o que que é, o que que é mais barato, qual que é o carro, não sei o quê, tem muita pergunta disso. Então, a gente, como o nosso principal intuito é incentivar o esporte, é incentivar o esporte de uma forma madura, sabe? De uma forma profissional, de uma forma que, no mínimo, ela seja consistente, e consistência é isso que você falou, você vai pra pista, você quer andar, o cara se desenvolve andando, não, ai, dá uma puxada, quebra, vai, volta a Roma, ah, dá outra puxada, quebra, vai, o limite da evolução tem que ser ele mesmo, né? Exato. Não ele deixar de evoluir, porque pode ter problemas mecânicos no carro, né? Não, e eu tô falando isso justamente porque, pra pessoa ter a noção, né, de que você tem que se desprender um pouco no bolso, pra falar a verdade, porque todo mundo tem que se empenhar, mas tenha em mente o seguinte, você vai se empenhar, ai, é caro, sim, é caro pra todo mundo, então tira isso da equação, você vai se empenhar pra fazer uma coisa bem feita, tá aqui um exemplo, né? O Peterson que pegou, comprou uma, andou, andou, já tinha meio que, ele comprou, já tinha meio que a minha andada, que já era turbo, né? Foi, andou, quebrava, andou, quebrava, andou, pô, pera lá, tô gastando pra arrumar carro, né? Então, você vai gastar, gasta pra andar, né? Sim, foi nisso que a gente fez. E aí, tem que colocar, desmontou do zero. Aí, desmontou, veio o eixo forjado, mandei fazer os eixos, o Cardan também fez interiço, aí eu vim com kit ângulo, uma suspensão, usa uma DGR, e o motor. Câmbio ZF. Câmbio ZF. Câmbio ZF. Tá. Quando eu comprei ela, ela veio com um G-Trag e um ZF que tava escapando a terceira. O cara falou, ah, eu te mando junto. Naquela época, ZF não era o que é hoje. O que é hoje, né? As pessoas não conheciam o tal do Câmbio ZF, que é o que é um caminhão de cavalaria. Eu comecei no tempo certo, eu acho. É, pra quem não sabe, gente, a gente tá falando de G-Trag e ZF, isso é o câmbio, tá, do carro. Marcas. A BMW, ela tem duas linhas de câmbio. Na realidade, a 328, a grande maioria saiu tudo com ZF. As manuals já veio junto, que é o mesmo câmbio das M3, né? É o mesmo câmbio da M3 e é 36. É 36. É. E é um câmbio que aguenta muito desaforo. Deixa eu fazer uma pergunta, Leiga? Vou fazer uma perguntinha, Leiga. Muda a parte de diferencial par final da automática pra manual? O que que é melhor? Porque, de repente, o cara arrumou uma automática top pra comprar, pra começar um projeto. Aí vai ter que criar um câmbio ZF onde é trago. É, sim. O diferencial... Mantém o diferencial, tira, faz o quê? Não, não. O diferencial é o mesmo, que vai mudar... A relação. A relação, porque do automático ele é mais longo o diferencial. Normalmente é, né? Normalmente eles são mais longos. Sim. E aí, lógico, vai muito depender da relação de marcha e de potência que você tá usando no carro. Aí, normalmente, tem pessoas que gostam do diferencial longo, essa parte de coro e pião. E tem gente que gosta dele mais curto. Aí você tem que mexer. O miolo do diferencial, que é o LSD, todos têm que colocar, que a grande maioria não tem. Os que vêm, vêm um VLSD bem, assim... Não 100% apropriado pro esporte. Então, você vai ter que mexer de qualquer jeito. Resumindo, gente, diferencial de BMW, dependendo do que tiver, você precisa mexer. Os eixos que nós falamos aqui há pouco tempo, são os eixos que saem do diferencial, que é o que vai a tração pras rodas. Precisa ser mexido novamente também, baseado na potência que você acaba carregando. Eu nunca cheguei a... Não, quebrei um no... Já tava com os forjados e nunca tinha quebrado. Aí quebrou no ECPA, fazendo um treino, não os forjados, o... O original. O original. Isso antes da desmontagem? Sim. Tá. Aí já cheguei, já trocamos tudo na hora. Já passou lá no Dino já? Sabe quanto vem de roda? O... A última vez que a gente passou, tava... Mas aí não é potência que eu uso, mas ela veio 690 de roda. Que foi com... Ui! Bastante. 690 de roda. Mostra! Foi com 1 quilo... Acho que veio com 1,9 quilo. 1,9? 1,9 veio essa potência. Ah, tá, mas perdoou também. É, a gente deu um probleminha na... Foi quando eu troquei a turbina. Eu coloquei uma turbina roletada. Tá. E... Que tamanho de caixa? Ela tá com uma... Oitenta e... Oitenta e dois? Oitenta e quatro. Ah, cachuda, né? É, ela é grande. Uma ponto setenta. É uma... Precision 6262. Que eu coloquei nela. E tava dando... É, isso aí é uma turbina pros 750 cavalos mesmo. É. Aí tava dando... Não, é mais. É mais. A cavalos já tá falando de motor. O carro dele pra vir 690... Não, mas... É. É, 750 de motor já tem. É, mas é uma turbina. É uma turbina pra vir aí uns 850 de motor. É, a faixa dela é por aí mesmo. Ela dá um de... Se não me engano que é de 700 a 900. É, uma turbinona... Isso aqui é muito bacana, né? Porque isso eu até ia perguntar pra ele. Que ele... A gente vai... Eu vou parar um pouquinho... De falar um pouquinho sobre o carro agora. Justamente pra perguntar pra ele. Não só o carro, mas a preparação. Porque o Peterson, ele foi um piloto de que ele andou conosco em 2018. E depois ele voltou a andar conosco em 2019. 2019 em Birigui. E lá você também teve alguns problemas com o carro, né? Mas eu lembro de que nós havíamos conversado... Foi de lá que fez a... Aí que veio o carro 100% pista mesmo. Ali ainda não tava o... O carro como é hoje, né? Foi depois daquela. A gente teve problema com pressão de óleo. Pressão de óleo, isso mesmo. Foi. E me fala uma coisa. Você falou pra mim que você foi evoluindo o carro. E ao mesmo tempo que você foi treinando bastante. Sim. Como é que foi essa parte tua de se preparar... Pra, de repente, você vir pro campeonato da STB 2020... Descer a montanha... Ali foi... E conquistar aquele segundo lugar, assim, que foi fenomenal. O que foi isso pra você? Como é que foi essa trajetória? E o que foi esse sentimento pra ti? Cara, foi... A gente veio treinando bastante, né? E... Simulador também, uso o simulador pra treino. Fiz o curso com o Iga, que eu acho que foi um... Todo mundo me pergunta... Ah, como que foi o curso? Vale a pena? Cara, vale a pena. Não é barato porque o esporte não é barato. Você levar um carro pra pista... Usar oito pneus... Só os oito pneus já... Já é um valor alto, né? Mas o tempo... Muita gente é contra... Falar... Ah, mas isso é besteira. Você aprende sozinho. Cara, eu até acho que pode aprender sozinho. Só que o tempo que você vai levar, você vai gastar muito mais do que o curso. Que nem o que eu aprendi com ele em dois dias ali num fim de semana, que foi o que eu fiz. Não sei como que é hoje, né? Mas eu... Poderia ser que eu conseguiria chegar nessa evolução, mas demoraria dez treinos sozinho. E muitas vezes, eu sou muito aberto pra dicas. Qualquer pessoa, ó, você tá fazendo assim, faz desse jeito. Tem muita gente que não gosta. Cara, pô, eu já sei andar, o cara quer me ensinar, né? Eu não, porque... Você vai lá e testa, né? Sim, é. Se deu certo, porque às vezes você tá fazendo, tá dando certo. Mas um detalhe ali já muda, fica muito mais simples, né? Não, e tem a tua avaliação também. Você já tem um golpe de vista, você já tem uma sensação daquilo que o carro faz ou não faz. Se aquela dica te viesse, fala assim, se fizer sentido, você tenta, né? Sim, lógico. A gente veio se preparando, treino, treinando bastante. Treino aonde? ECPA. ECPA. Que é o mais perto pra mim, né? Sim. Tá duzentos e poucos quilômetros, mas ainda é o mais perto e o mais acessível também por conta de pista, né? Que hoje em dia é difícil a gente achar uma pista pra treino. Então, tirando o curso que você fez com o IGA, a gente pode falar que você se preparou bastante pra vir pra competição. Sim. Você treinou muito. Treinei bastante. Sim, sim. E essa questão dos treinos, Petrisson, você andou bastante nesse EPA, porque a gente sabe que é um local que abre essa possibilidade de treinos aí, tem diversos sococais ali. E você falou a respeito de simulador. No simulador, qual que é a tua configuração ali? Fala pra gente. O que eu tenho do simulador? É, de simulador, o jogo, a pista que você usa mais pra simular. O simulador, a gente usa o Asseto Corsa, que é um de computador, né? Tem um volante, um cockpit, a gente monta e eu uso três telas. Tem uma tela e fica do lado, então você senta, o movimento que você faz, você enxerga como se estivesse dentro de um carro. Bem legal. Eu tentei usar o óculos virtual, que é o mais indicado, né? Mas me deu muita náusea. O pessoal fala que acostuma. Já falando sobre isso aqui, ó. Eu tive a possibilidade de testar o óculos, eu não vou me recordar exatamente a data, mas acho que foi em 2017, lá nos Estados Unidos. Era algo muito novo e, meu, eu tive a mesma sensação. Porque, ó, o que eles falam, a resolução, pelo menos o óculos que eu tinha, ela se enxerga os pixels, né? Você vê os quadradinhos, então aquela sensação é muito estranha. Mas a imersão é, quem consegue se acostumar, tem uma vantagem muito grande no simulador. O que eu falo do simulador, o pessoal fala, ah, mas ajuda? Eu acho que ajuda te dar memória muscular. Você saber o que precisa ser feito na hora que você tá no carro. Você não precisa ali testar no carro, né? E o teu simulador, ele tem force feedback? Como é que é? Duas voltas de volante? É igual um carro, ele faz, ele tem 900 os graus, né? Então é igual um carro, tem o force feedback, você controla, você sente. Freio de mão. Zebra, freio de mão, tem tudo certinho. É uma brincadeira legal também, né? E eu vou tentar mais uma vez o VR. Cara, eu consegui dar três voltas em Brands Hat de VR. E passou mal. Não posso falar a palavra. Cara, mas... Eu paro muito. É muito estressante. Você tá ali sentindo tudo aquilo, né? E tua cabeça fala, não, você tá parado, você tá na frente de um computador, né? É um negócio meio louco, mas ajuda muito. Então, a pergunta é diretamente da nossa produtora de artes, dona Karen Riga. O simulador, ele veio antes ou veio depois do teu início no Drift? Ele veio depois. Depois. Ele veio depois. O simulador, vamos falar assim, um simulador mais profissional depois. Mas eu já tinha lá o volantezinho, que brincava, mas não era uma coisa com três telas, que dá aquela imersão maior, né? Ele veio depois porque eu senti que ajudaria bastante ali na evolução. Não era algo profissionalizado, vamos dizer assim. Era algo que você tinha ali por diversão. Sim, sim. Aí depois eu vi a possibilidade de usar aquilo. E treinar também no virtual. E a comunidade do Drift virtual é muito grande. Sim. Então, aí, consegui conhecer o pessoal, tudo. Aí entrei, eles me ajudando bastante. Eu ainda não ando bem no virtual. Tem bastante dificuldade por conta da falta de sensação de velocidade. Que atrapalha muito a velocidade, a força G, tudo. Então, você tem que entender, imaginar a reação do carro. Isso atrapalha bastante. Mas, se pegar a noção de uma transição, de andar perto. A minha evolução dessa parte está vindo daí, do simulador. Eu também não sou muito simulador não, cara. Eu não vou. É, eu tentei andar diversas vezes e eu tive uma dificuldade enorme, né? Em casa tem também e eu sempre tive uma dificuldade enorme. Eu acho que é o DNA. O simulador tem que ter força de montar. Data de nascimento antiga. A gente não está muito acostumado com essas coisas. Eire. Mas, então, a gente pode... Então, está aí. Tipo, eu terei muito o que falar. Eu ia falar para ele. Então, a gente pode se dizer de que, tipo... O resultado que ele conseguiu vem de tudo isso, né? Um carro bem montado, uma dedicação na pista no real, uma dedicação no virtual. Ele está se preparando no todo. Teu único contato com o automobilismo foi Drift? Foi Drift. Ô, Peterson, falando dessa questão, então, da Pirelli, né? Você fez o curso lá. E isso foi em que ano? Foi, se não me engano, acho que 2017, final de 2017, mais ou menos. Final de 2017. E você fez aquela primeira M3 ainda? Foi. Eu fiz com a M3. Uma curiosidade. Que M3 que era essa sua? Era uma 2015, uma preta. Ah, já era uma F. Uma L. Já. Legal. E aí lá... Era uma F automatizada. Sim. E você fazia Drift com ela no automático mesmo. Sim. Eu ia lá no automático. Carroceria, duas portas? Quatro. 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 A M3 é quatro portas e a M4 é a Coupé, né? As primeiras M3 tinha aquela diferença da alemã, da americana, não sei o que. Agora acabou isso, né? Não tem mais. É, não. Tinha isso, mas o que mais tinha nas E36, porque elas eram aspiradas, né? Depois... A E46, eu não me recordo se tinha isso. A minha, pelo menos, era... Eu tive uma... Eu não lembro de ter diferença de alemã pra... Não sei. Eu não lembro disso. Tá. E... Aí depois veio as V8, né? Que a diferença era... Essa já era a V8. Câmbio. A dele não. A dele já era seis cilindros turbo. Já é mecânica... Seis turbo. Já era mecânica moderna. Tá. Tá. Legal. E aí, o que você fez? Você vendeu esse carro? Aí lá, o rapaz que tava lá com a gente instruindo, né? Tá. Aí ele falou, ah, pô, você leva jeito, você conhece o Drift, que isso, que aquilo. Falei, ah, cara, conheço de filme. Falei, não, aqui tem um pessoal que tá começando, tem... Já tem o movimento do Drift, né? Legal. Aí ele me passou o telefone, me apresentou, passou o telefone do Amil, aí eu conversando com ele, ele me apresentou o Japa, da Speed, e foi aí que eu decidi montar o carro. Foi... O Amil fez parte de tudo isso. Amil O'Hara. Ô, Mocorongo. Grande Amil. Beijo pra você, cara. Beleza. Esse é um cara também que ajuda bastante o esporte a evoluir aí com o canal dele. É um cara que já correu, já correu conosco. Um piloto que na época era muito bom. Um piloto aí que dava trabalho pra muita gente, de verdade. Fiz Drift com ele no Balneário, dei umas voltinhas com ele lá no Balneário. Ah, é? Me diverti. E ele hoje tá aí. O pessoal que não conhece o Amil, vai lá, segue o Amil. O Amil tem um canal também no YouTube. E ele passa um conteúdo bem bacana. Hoje ele faz mais vídeo com o filho dele e tal, curtindo os eventos de Drift e tal. Mas é um cara que já fez bastante pelo esporte também. Mocorongo, mais uma vez. Beijo pra você. É, apelido carinhoso, né? Eu chamo ele de Mocorongo e ele me chama de Mocorongo. Então é o Amil Hara mesmo. Vugo Mocorongo. Qualquer coisa, corta isso daí, Ed. E aí, Peterson? Final de 2017, aí eu decidi. Falei, comecei a pesquisar tudo, né? Aí foi onde eu fui atrás das BMW. Acabei comprando em 2018. A Megatron. Aí começou a prejuízo, como diz minha esposa. Prejuízo. Quem que deu esse nome pra ela? A minha esposa. Fala um pouquinho, vai. Vamos, vamos, vamos. Fala um pouquinho. Por que esse apelido tão carinhoso? Também não sei. Esse carro você comprou em 2018. Só te deu alegria? Passou 2018. Eu nunca vi esse carro aqui em casa. Só fica, você vendeu pro mecânico. Ah, então daí é que vem o apelido de prejuízo. Foi a patroa aqui do apelido de prejuízo. Preciosa, na verdade, né? Mas isso aí foi só o processo até montar. Depois que finalizou a montagem, só andar e revistar. Mas o apelido ficou? O apelido ficou. Em casa é só prejuízo? Só prejuízo. Tem a prejuízo 1 e a prejuízo 2, mas a 2 fica em casa. É. Que é o ABMW branca. Prejuízo 1 e a prejuízo 2. É isso aí. Que beleza, hein? Eu falo pra todo mundo que quem tem carro de competição e começa a fazer conta na ponta do lápis, fica louco antes do tempo. Ah, não. Não, não. Joga o lápis fora. Joga o papel fora. Esquece. Não faz o conta. Compra, usa, esquece. Faz conta que não adianta. Que não fecha, conta não fecha. Ô, Petrus, e aí você treina, qual que é a tua frequência de treino com ela? Como é que você se organiza assim pra competir, inclusive? Dá uma palavra pra gente. Porque uma coisa que a gente sempre incentiva aos competidores é que eles tenham uma frequência normal, natural, contínua de contato com o carro. Ou seja, não enfia o carro de baixo numa capa lá e tira a capa pra levar pra nossa competição ou pra qualquer outra competição que seja. Entendeu? A frequência de treino, geralmente, se a gente pudesse andar todo fim de semana, a gente tava todo fim de semana na pista, né? Mas aí a conta, o banco não deixa e a mulher também não. A mulher foi pra dormir do lado de fora. Pra quem não sabe, ele teve que construir fora da casa dele, me corrija se eu estiver errado, ele tem lá um container lá, ele fez toda a estrutura dele de simulador, porque ele ficava também de madrugada lá. E eu acho que ela vai colocar ele pra dormir no container. Ela já falou, já. Já fez. Aí eu tô planejando fazer o segundo andar um quartinho. Tá vendo? Leva um micro-ondas, leva um tostete. Leva um tostete. Lá em casa eu não tenho um quarto, eu deixava as coisas tudo na sala. Aí ela olhava aquele monte de fio, volante, banco e ela falou, tem que tirar esse negócio daqui, não é decoração. Eu falei, lógico que é, olha que negócio bonito. Como não? Aí foi, coloquei, fui atrás de alguma coisa e vi, achei esse container. Aí fez tipo um escritóriozinho e ficou bacana. Ela compra aquele vaso bonito, né? Você vai lá e põe aonde? Atrás do pouco do simulador aqui, ó. Tá passando o carro aqui. É que você fica atrapalhando aqueles negócios. Ô, Peterson, agora deixa eu te fazer uma perguntinha, que é uma coisa assim, bem bacana. Na Super Drift Brasil, no evento do MagSpace em 2020, corrija para mim se eu estiver errado, tá? Para nós, vendo a forma com que você competiu, a forma com que você se desempenhou na pista e até onde você chegou e a sua alegria no final. Eu posso dizer de que ali foi o momento de maior conquista da sua carreira no esporte? Ah, com certeza. Foi porque... Era novo, né? Sou ainda novato, né? Até gostava bastante do novato. Porque você entra na... Perdeu o título. É, então, mas... Você ganhou um, perdeu outro. Entendi. Você não carrega o peso, né, de resultados para trás, né? Eu acho que isso que atrapalha bastante os pilotos. Tem gente que carrega esse peso. Tipo, ah, eu peguei e consegui o segundo colocado no Mega. Então, no outro eu tenho que ir bem. Isso acaba atrapalhando um pouco. Eu acho... É o peso da camisa, né? É, eu entrava ali e eu não tinha... Não sabia até onde conseguiria chegar. Mas seja o máximo. Não, mas treinei bastante, tudo e... Pra estar ali, né? Mas não tinha aquele... Vamos falar... A obrigação, lógico, que tem. Quando você entra pra uma competição... Tá focando o primeiro sempre, né? Pelo menos eu sou assim. Tem gente que falar... Mas você não tem expectativa alheia, né? Você tem a tua cobrança... Vamos ver até onde a gente consegue ir. Mas, lógico, sempre pensando no primeiro lugar ou sempre procurando melhorar pra um dia chegar lá, né? Sim. E preparamos bastante o carro. A gente tava falando da rotina de treino. Eu sempre procuro treinar uma vez por mês, pelo menos. Uma coisa que eu falo... A nossa equipe é uma equipe muito... A gente vestiu bem todo mundo... A gente vai ficar nesse assunto também, porque eu acho muito bacana falar com você. Todo mundo... Aí eu falo com o Japa... Falei, Japa, carro de competição é um mês antes pronto pra não ter surpresa, né? Então a gente sempre se preparou muito pra conseguir esses resultados que a gente tá conseguindo. Legal demais. Vem se... Como é que eu posso dizer? Se preparando, né? Vem se aprimorando pra poder estar numa constante evolução o tempo inteiro. É por isso que o nome da corrida chama prova, né? Prova você não estuda no dia pra prova, né? Você estuda antes, né? Não é assim? Que eu conheci. Pelo menos na minha época. Minha época, né? Minha época de correr prova. Você tinha que ir lá pra provar que você era melhor. Provar que você sabe alguma coisa. Agora você chega lá e fala... Não, espera que tá no livro. Tá no livro, livro, pá, né? Enfim. E aí? Você pode dizer então de que, voltando naquela conversa que a gente tava, né? Da preparação para a descida da montanha, no MagSpace, e você conseguir esse resultado. O simulador, ele fez parte também de tudo isso e te ajudou muito a conquistar esse título. Sim. No simulador, a gente tem o MagSpace lá dentro do simulador, né? Então... Olha que legal. Você já entra ali já sabendo mais ou menos que não é a mesma coisa por conta de sensação, velocidade, essas coisas. Mas você já tem uma noção de como vai ser as coisas. Qual marcha você vai descer ali, o que você precisa fazer, como que é a transição. Então, isso já dá para ter um pouco de noção. Uma curiosidade minha. No simulador, assim, a gente sabe do Mega que o lançamento do Mega, ele é cego. Cego. Porque você arremessa num ponto que você não vê aonde você está indo, literalmente. Porque você arremessa ele e ele vem subida e depois começa a descer. No simulador, é a mesma simulação? É a mesma sensação? Sim. No lançado, sim. Eu acho que o simulador nessa pista em si não dá a impressão de ser tão inclinada. Até mesmo nos vídeos não dá a impressão. Ali a gente descendo, tinha hora que eu escorava meu braço na porta. Porque o teu peso inteiro vai, mesmo com o banco concha, com o cinto, você fica meio deslocado, né? Mas tinha hora que eu dar uma escoradinha com o braço para segurar, que é muito inclinado. É, o Mega... O Mega é. É muito legal. Cara, é muito legal ouvir você falar isso. Porque assim, a galera que vê, assiste, assiste assim, mas não tem ideia o que é descer o Mega. Aquilo ali é... Mas foi a... Andei em poucas pistas, mas a pista que eu mais gostei foi o Mega Space. Então você acha que a gente pode falar para os nossos ouvintes de que é um investimento que vale a pena? Sim. Para quem já praticar o esporte. Sim. Ou até mesmo quem já pratica o esporte, o simulador é um investimento para treino. Para o apoio, né? É evolução. Tanto Fórmula 1, o pessoal usa estoque caro, o pessoal usa simulador. Sim, 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 sim. Lógico que não vai ser igual, mas sempre vai ajudar. As grandes competições, Fórmula 1, NASCAR, mesmo WRC, todo mundo desse nível de profissionalismo utiliza simulação. Porque isso daí dá hora de voo, né? Sim. Então é legal demais. Bacana. Ô, Peterson, nós vamos ver agora algumas batalhas suas no Mega Space, tá? E eu gostaria que você descrevesse. Agora a gente vai ter uma batalha sua com o Daniel D2. Mas o que você estava sentindo naquele momento, como é que foi isso? Você vai falar naturalmente sobre aquela volta, tá bom? Tranquilo. Essa volta foi a que eu tive problema antes de começar a descer. A gente estava subindo, eu vi que o carro estava diferente, eu pedi 5 minutos. Teve uma questãozinha de turbina, né? Era isso ou não? Foi a pressurização. Ah, a pressurização. Tá. Nossa, você está com a memória boa, hein? É, pois é. Esse rapazinho que dá a largada ali, estilosa, né? Bela arremesso. Essa pista é fantástica. Os dois outsides compridos. Os caras da frente pilota bem, ó. É, aí, ó. Você acha que nessa volta aí você já sabia que estava andando bem? Não. Eu sabia que estava pegando os clipes, tudo certinho, mas não sabia que eu, quando estou na frente, eu não consigo ver o piloto de trás, né? Então, não sabia se ele também tinha ido bem, né? Para saber como que eu ia me comportar na próxima. É, quando eu falei andar bem, eu falei andar bem mesmo comparando ele com o adversário dele, né? Que daí, no caso, era o Daniel. É, mas ele fez um bom lead, assim, é, acho que só o último inside clip que ele deu uma afastada, mas o resto ele cumpriu todas essas zonas. Ó, ó, o retrono, o replay do drone, ó, um, o dois. Pegou completo. Ali, ó, depois que você deu uma sapatada ali no meio da dois. Fechou bem. Fechou um inside clip legal. É, eu vejo que o Mega, como ele tem bastante inclinação, a tendência para você querer buscar o vértice é muito grande, né? Sim. Então, você tem que manter, tem que sempre lembrar de manter a linha aberta e manter a inércia para poder cumprir, né? Essa batalha aí foi uma batalha sujênis, né? Porque a gente viu que o Daniel D2, por ser a primeira competição dele, também estava alinhando bastante, ele estava menos à vontade, digamos assim, do que você com o carro. E aí você teve que manter essa distância aí dele. Sim, sim. E fazendo o drift, ó, eu fiquei, achei bastante, é, é, louvável essa condição aí, porque você, de certa forma, você fez a mímica dele, né? Você vê que ele perdeu o outside ali, você foi atrás dele, mantendo o drift e é isso aí, ó. Aí, antes, a gente conversou, ele falou, ele mesmo falou, vá um pouquinho mais para trás, que... Porque ele estava com essa questão... Sim, ele estava um pouco... Ele estava bastante inseguro, o Daniel aí, apesar de ser um piloto que tem uma experiência, a gente, né, recebeu alguns vídeos dele antes, fazendo drift... Mas até mesmo no treino, até mesmo do campeonato, treino do campeonato, na hora que a gente está ali e fala que valendo, muda. É, muda, né? Muda. Segunda batalha. Peterson e Maioca-san. Agora você já estava um pouquinho mais à vontade? Estava. A gente vai soltando uns poucos. Maioca, o anterior, ele teve problema, eu acho, não teve? Teve. Foi que bateu. E ele também não sabia, ele falou, meu carro desalinhou um pouco, tudo, aí a gente vai um pouco mais apreensivo por essa questão também, mas estava mais tranquilo. Que bom. O Maioca deu... É, ele achou que eu ia lançar. Aham. Ele achou que eu ia lançar lá atrás, aí ele lançou e eu lancei um pouco mais para frente. Vamos para a volta agora dele de perseguidor. Ó. O Maioca arremessou bem, ele arremessou bem junto com o Maioca também, boa proximidade. Muito boa. É. Ele tentei buscar um pouco, tirar um pouco essa distância. É, na 2, você recuperou bem. Fez a transição ali. Então, essas coisas que eu, ali, eu comecei a me aproximar e tirei o pé, isso que eu ainda... Ali eu poderia ter segurado e... Segurado e mantido a proximidade. Demais, né? Que ele deu essa variação, assim, né? Mas a hora que você aproximou, você poderia realmente ter mantido. Mas vem com a experiência, né? Imagina. E a noite. Imagina. Imagina. E Mag Space, hein? Imagina o que não vai sair no ano de 2021. Isso era 20, né? Sim, sim, sim. 21 vai ficar algo bem mais quente, vamos dizer assim. Essa pista você tem o primeiro ponto de lançamento que tá na reta ainda e o segundo que depois é lá no começo da curva. Mas você sabe por que muitos deles tem isso também? Isso, lógico, me corrigir se eu estiver errado. Tipo, no nosso drift na Superditch Brasil, o que a gente sempre pediu pra eles, tanto pra a gente, o Ryan, o Fernando, era fazer a mímica. Se o piloto não estiver fora da linha, tipo, fazer a mímica, porque isso é o que vai trazer o espetáculo. É, que foi no caso o que ele fez com o próprio D2, porque o D2 foi uma coisa assim, que ele alinhou bastante. O D2 vinha alinhando, mas ele vinha... Mas ele vinha atrás do D2, mesmo o D2 alinhado, ele atrás do D2 fazendo drift. Uma linha ruim, fora, mas ele tava fazendo drift. Ele tem que fazer drift, tipo, a linha do cara tá errada, o cara fez, ele tá fazendo drift, ele tá vindo atrás fazendo o papel dele, acabou, porque é isso que a gente entrega, né? Você imagina se ele tá vendo que o cara tá errando, pra ele poder fazer uma linha perfeita, ele tem que deixar o cara se distanciar, entendeu? E daí se ele deixa o cara se distanciar, tipo, você não tem nem captação da imagem dos dois juntos ao mesmo tempo, você não passa mais emoção nenhuma, entendeu? Ô, Peterson, e aí a terceira batalha, você e André Bueno, vamos lá. Você no lead, hein? No lead. Saindo no lead. Não, o Peterson tava com uma sorte esse... É. Classificou bem. É, a classificação conta bastante. Classificou bem. Na classificação, ele se classificou melhor do que o André, né? Então, por isso que ele tá, nesse caso, ele tá liderando a primeira batalha, porque na classificação, ele se classificou melhor que o André Bueno. Aí, já foi uma batalha que eu sabia que tinha que já ir um pouquinho mais forte, que o André toca bastante também, né? Ele tava com a cara agressiva, né? Sim, sim. Mas, realmente, vendo aí, você fez uma linha bem mais interessante que a dele. Eu consegui pegar os clipes e manter uma distância legal também. Sim, você cumpriu, cumpriu com todos os outsides. Foi bem legal. O que eu gosto mais é quando sabe que o piloto toca bem. Porque você sente mais a vontade e a chance dele errar é muito menor. Então, você consegue tentar uma aproximação maior, lançar mais próximo. Quando tá com uma pessoa que tá um pouco insegura, ela te passa essa insegurança também, porque num erro dela, pode ser que não dê tempo, né? Ou seja, quando você tá com alguém que anda melhor, você sabe que você vai poder depositar tudo pra tentar aprender alguma coisa. Sim, sim. Agora, quando você tá com alguém mais novato, com menos experiência que você, é sempre aquela sensação do, ah, eu não vou bater, né? Não vou bater, não vou bater. Complicado. Complicado. Isso agora foi de Chase. Cara, alinhar no Mega, eu vou te falar. Alinhar nessa subida é... Pega aquele subidão lá, começa a subir, né? Não, assim, viu? Não acaba mais aqui a nua. E pros caras encherem essas turbinas pra andar 15 centímetros. Como é que faz? É complicado, né? Modéstia à parte aí, eu... Eu olho a setup, eu bago. É, eu já fui um pouco mais perto. Boa proximidade, hein? Arremessou muito boa. Já passa mais segurança. É, ó, você deu uma melhorada boa. A questão da proximidade. Olha o espetáculo, como fica bonito, ó. É, é isso aí. É isso aí. Aí, cortei um pouquinho, né? Cortou um pouquinho de linha pra chegar mais rápido nele, mas até então é normal. A fumaça. A fumaça. Nessa hora... Nessa hora mergulha dentro e acelera. Vai. Shazam. É isso aí. Não, e o carro... O carro do André, cara, é... Eu não sei que raio que tem esse carro dele, cara. Mas tem hora que sai uma fumaceira desses pneus. De uma forma, cara. E parece que não faz esforço nenhum, né? Parece que ele não tá fazendo esforço nenhum. Tem também um zeto cortado, né? Aliviado, isso aqui é o quê? Não, cortado não. Aliviado. Tem V8 Superchard, tem tudo aí. É muito bacana. Já era semi, né? Detalhe. Aí era. Já era semi. Tipo, opa, oi. Passei. Mas nessa, não... Eu não tava pensando nisso. Não tinha me ligado ainda. Com certeza. Eu não sabia o que tu iria pra final. Não, não me liguei. Aí, na hora que cheguei no box lá, a gente tava na mesma equipe, né? E tava lá do lado. Aí, na hora que falaram, falaram, tá na final. Fui na final. Falei, cara. Ai, até arrepio, ó lá. Imagina. E nem era eu que falava na final. Não, foi legal, não. Foi a primeira, né? Competir? Acho que foi. Com a gente, de tu ir até a final, sim. Foi. Porque a anterior a essa foi em Birigui. E aí, em Birigui, foi onde você teve problema no carro, né? Foi. Você teve problema no carro logo no início. Foi no Qualify. Eu perdi o motor em Birigui. Aí, teve que remontar todinho. Eu vou falar uma coisa, assim, né? Ficou uma final de dois carros bonitos, né? Ficou, ficou a plástica da imagem. Ficou linda demais, cara. Ficou muito legal. O maior erro foi na hora que eu saí. Saí muito devagar. Eu saí... Como saí com os outros. O Diego, ele sai muito rápido. Aí, você perdeu o cara na lançada. É difícil buscar. Ainda mais o Mega, que não tem muito pra você ir cortando linha, né? Sim. Não, mas você manteve uma mímica boa. Realmente, só a distância, o distanciamento, que é aquilo que você falou. Você perdeu na entrada. E como o Diego tem um carro forte também, é difícil você buscar ele na potência, né? Mas a mímica, realmente, você conseguiu manter a linha bem... É, o que a gente precisa lembrar é que aí, independente da potência, os dois estão no limite, né? Ah, sim. Ali eles estão. Se você for parar pra ver essa volta friamente, os dois estão no limite da velocidade. É que o Peterson perdeu... Ali, ó, ele deu... Antes de arremessar um pouquinho, ele deu uma estilingada. Foi onde a coisa... Aperta só não deixou de pegar aquele aí, o Sidesone 2 ali também um pouquinho. Pra tentar alcançar, mas não deu não. É, mas sim. Mas, ó, esse aí você cumpriu, aí você não encortou linha, ó, manteve a mesma linha. Ó. Ó, inteirinha. Aham. Ó, manteve a mesma linha, só não teve proximidade, realmente. Mas, ó, a linha foi espetacular. Solta os meninos. Solta os meninos, foi. Essa, eu acho que foi a melhor volta que eu fiz lá no... No dia. É, e foi boa mesmo. Foi, todos os clínicos estão certinho. Olha, e foi boa mesmo, hein? Cara, que linha, hein? Que... Muito boa, cara. Muito, muito boa mesmo. É, não dá nem pra falar. Repia. Essa volta até arrepia. A gente acaba ficando mudo em todas as voltas, porque realmente é difícil até de falar, né? Porque tu quer assistir. A proximidade foi... Não, e a linha, a linha que você fez ali, você viu, você cumpriu tudo... Sim, foi, passei tudo... Era uma volta que se fosse de Qualify... Qualify, eu tava... Qualify, eu tava... E alguma coisa, hein? Na Qualify, se não me engano, o segundo. Eu acho que foi, foi 90. O Mega, se eu não me engano, se vocês forem olhar... Pra gente, na realidade, que tá ali assistindo, todos vocês, né? Quando a gente vê uma classificatória, assim, muito boa, com a pontuação muito acirrada, forte e tal... Cara, se não tiver nenhum problema... É... A probabilidade de... Dar o pódio no classificatório, assim, é... É absurdo, porque... Ah, ó, o pódio... Bom, agora já que você não conseguiu falar nas batalhas... Esse momento aí, fala pra gente, o que foi esse momento aí pra você? Ah, foi sensacional, foi trabalho de meses, né? Na verdade, foi trabalho de anos montando o carro e vendo que... Poroação, né, de um trabalho, né? Que deu certo a equipe, todo mundo ali se esforçando, ali tá todo mundo ali, né? Legal, né? Isso é. Essa é a parte mais gratificante, né? Sim, sim. Tem muita gente que não aparece por trás da família mesmo, não aparece, mas tá ali sempre no apoio. Tem o pessoal da equipe também que tá se esforçando, passa dias lá na oficina longe da família também, viaja com a gente longe da família pra todo mundo junto ali, né? Trazer esse resultado. E, Peterson, podemos falar também que esse foi o primeiro troféu que você levou pra casa, né? Sim. E vai ser o primeiro de muitos ainda, hein? Opa! Com certeza. Não tem a dúvida sobre isso. Isso aí você não tem a dúvida. Tá lá, tá lá no escritório lá. Qual dos escritórios? O de casa ou da empresa? Não, o da empresa. Ó, que legal. Legal. Vamos lá então agora pro nosso último quadro aqui do nosso DriftCast com o Peterson Lima é na porta. Isso aí é bem interessante, hein, Peterson? Corta, hein? Pra lá. Perguntou é na lata. Vamos lá. É bate e pronto. Bate e pronto. Você sai primeiro, hein, chefe? Vai lá. Um ídolo fora das pistas? Meu pai. Legal. Família pra você é? É a base. Legal. O melhor que o Drift te proporcionou até hoje? Eu acho que risadas, amigos. Bacana. Um talento secreto? Cantor. Sem palhinha. Sem palhinha, sem palhinha? Sem palhinha? Não, eu fiz um story lá uma vez voltando. Acho que foi da Super Drift. Sem nada pra fazer, eu filmei cantando. O que vocês preferem? Piloto ou cantor? Deu 100% piloto. Deu 100% piloto? Ah, não. Mas um dia a gente vai arrancar uma palhinha dele. Nem que seja algo que ele goste de cantar. A gente não precisa nem escolher a música. Minha mãe falava que eu cantava bem. Se não fosse uma BMW, o que seria? Um Zeto. Um Zeto. Legal. O que te tira do sério? O que me tira do sério? É... Falsidade. Boa. O momento de paz no seu dia é quando? Não sei. Na porta não vai. No meio de paz no meu dia. Na turbina pressuriza. Não, pode ser qualquer coisa. No dia a dia ou? No dia a dia. O momento de paz no seu dia é quando? Eu acho quando eu chego em casa. Legal. Que bom. Que bom. É interessante porque não é todo mundo que tem esse privilégio, viu? E é isso daí, gente. Sem palavras. Obrigado. Muito bacana o nosso podcast. Espero que o nosso público também tenha gostado bastante. Envie as suas perguntas. Todos os pilotos que vêm aqui, inclusive o Peterson, são pilotos que estão aqui conosco para interagir o máximo que puder com vocês. E tirem todas as suas dúvidas. Nós estamos aqui realmente para isso. É isso aí. Somos acessíveis a vocês. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei de todos os deslocamentos que você teve para vir até aqui, gente. O Peterson, como ele falou anteriormente, ele mora em Minas Gerais. E saiu de lá especialmente porque ele queria fazer esse quadro conosco presencialmente. Isso é muito bacana. Obrigado pelo nosso... Obrigado, chefe. Obrigado, Karen Higa Produções, nossas queridas. Daniela, linda. Te amo. Amo o Vini também. Fantástico. Tinha que ter o final do overall. Galera, obrigado. Segue Peterson Lima, rede social. Pode falar. Peterson Lima com dois A no final. Peterson Lima com dois A no final. Vamos deixar. Vamos deixar descrito. Deixe seu like, mande aquele comentário. Beijo para vocês e até quinta-feira. Tchau. Valeu. Um super abraço para vocês. Muito obrigado e até o próximo DriftCast. Valeu, obrigado.